Salmos 81 Exultai a Deus, nossa fortaleza, jubilai ao Deus de Jacó. Tomai um salmo, e trazei junto o tamborim, a harpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. Porque isto era um estatuto para Israel e uma lei do Deus de Jacó. Ordenou-o em José por testemunho, quando saíra pela terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te, no lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribah. Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio. Nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e tá enxerei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, porque eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Ó, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos, e viraria minha mão contra os seus adversários, os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado. E o seu tempo seria eterno. E o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Amém. Amém.